Vamos falar de vitórias conservadoras em Madrid e em Hartlepool, no nordeste da Inglaterra. Essas notícias foram sugeridas por Segredos do Amor e Madrasta. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Você já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos em frente. Pois bem, essa aqui é uma notícia bastante interessante, embora sejam apenas coisas localizadas. Foi uma eleição na cidade de Madrid, que foi ganha pela Isabel Dias Ayuso. Ela é do Partido Popular, que não é propriamente conservador de direita, mas é oposição ao governo central de centro-esquerda. E o principal foco da campanha dela foi liberdade, foi ser contra medidas de contenção, medidas de proibição, medidas de proibir trabalhar, obrigar pessoas a ficar em casa e essas loucuras todas. Então, ela ganhou bem, ganhou com o dobro dos votos, teve uma boa vitória. Bom, é uma votação numa cidade só, vocês sabem, lá na Espanha o governo central mandou fechar tudo, então lá eles não tiveram essa coisa de ter estados ou cidades que fizeram cada um de um jeito, não. Lá todo mundo fechou tudo e coisa e tal. Mas isso mostra um fenômeno que eu tenho falado pra vocês. À medida que a doença for passando, à medida que as pessoas forem perdendo medo, elas vão perceber o tamanho do problema que foi esse tipo de coisa. O problema de se fechar cidades é muito maior do que parece num primeiro momento. Pode parecer uma coisa, ah não, temos que fechar mesmo, que é urgente, coisa e tal. Mas na verdade as consequências disso podem ser muito sérias. Então a gente tá vendo que do ponto de vista eleitoral isso dá vantagem, olha só. A conservadora, o foco dela foi justamente ser contra lockdown. Vamos ver se a gente vê isso se repetir em outros lugares. Ainda tá muito cedo, é o que eu falei pra vocês, eu acho que principalmente aqui no Brasil a gente ainda tem muita gente com muito medo da doença, então as pessoas vão estar ainda imbuídas do espírito de entrar nessas coisas de lockdown e coisa e tal. Mas o que eu vejo pro futuro é alguma coisa similar. À medida que a doença for passando, à medida que as coisas forem caindo na normalidade, meu amigo, se prepara. Vai vir uma reação forte no outro sentido, né? E não foi só lá em Madrid que a gente teve esse tipo de coisa, não. Lá na Inglaterra continua a lavagem dos conservadores sobre os trabalhistas, né? Hartlepool é uma região lá da Inglaterra, espero que eu esteja falando o nome correto, tá? Eu não sei falar esses nomes em inglês, não. Não é porque... é pior, não é só saber falar inglês, não. Os nomes de lugares na Inglaterra tem umas pronúncias absurdas que não tem nada a ver com nada. Então, se eu falei errado, bom, paciência. De qualquer forma, é no Nordeste da Inglaterra que é uma região extremamente vermelha, é um reduto mesmo do Partido Trabalhista. Essa cidade, esse distrito, né? Você sabe, lá na Inglaterra o voto é distrital. Então as cidades e regiões são divididas em distritos. Um distrito pode ser mais de uma cidade, mais de uma cidade na região. Ou em cidades maiores, você tem na mesma cidade vários distritos, né? Cada distrito tem mais ou menos lá um determinado número lá de pessoas. A ideia deles é distribuir distritos com números iguais de pessoas, aproximadamente. Então, esse distrito específico era um distrito que estava na mão dos trabalhistas há 50 anos. É um reduto histórico do Partido Trabalhista. E foi realmente uma vitória dos torres lá, dos conservadores britânicos, nisso daí. Ah, mas isso daí tem a ver com a política de lockdown ou não? De certa forma, sim, tá? Na Inglaterra, vocês sabem que quem está no comando agora é o Boris Johnson, que é um conservador e que quis fechar tudo mesmo. Ele embarcou de cabeça nessa história de lockdown, de fecha tudo e coisa e tal. Foi muito criticado até pelo próprio Partido Conservador. Então, no final das contas, o que você tem lá é justamente um Partido Conservador, que é o partido do Boris Johnson, que tem muitas vozes contrárias a esse tipo de medida. Então, assim, embora o próprio Boris Johnson, que é do Partido Conservador, tenha embarcado nesse negócio, tenha mandado fechar um monte de coisa, você tem muita gente apostando no próprio Partido Conservador para mostrar insatisfação contra esse tipo de medida de fechamento, né? Eu acredito que não vai ser uma coisa rápida, que num primeiro momento isso não vai mudar tanto, mas a tendência é que justamente a gente tenha muita gente mostrando a cara contra isso mais adiante em eleições, votando em candidatos que justamente se colocam contra essas medidas restritivas. Se você parar para pensar, aqui no Brasil a gente já teve isso, a gente teve muito candidato prometendo isso, no final das contas, não cumpriu a promessa. Aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, na campanha dele, prometeu que não fecharia de jeito nenhum, em hipótese alguma, faria fechamento, nada, nunca. Entrou, mal passou um mês, já estava fechando tudo e a gente está... Agora parece que já reabriu e coisa e tal, mas, meu amigo, é aquele negócio, né? Acreditar em político, você sabe como é que é, né? Então, no final das contas, é isso daí, é o que eu estou falando. Não vai ser agora, não vai ser agora ainda, mas em breve. Em breve a gente vai ver esse pessoal pagando o preço político dessa decisão errada que eles tomaram. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.